Bem pessoal, estamos agora aqui em Jericuara, interior de São Paulo. Vamos mostrar aqui a igreja católica daqui. Bem pessoal, aqui é a igreja simples, a igreja católica de Jericuara, mas muito bonita gente, olha. Vou mostrar aqui ela inteira para vocês, olha aí, simples e muito bonita. Olha aí, alucinão dela lá. Pequenininha né, muito bonita. Vamos mostrar aqui a outra lateral dela. Olha como ela está, um jardim bonito ali do lado, olha. Olha ali. Que bacana gente, olha. Tão pequenininha, tão singela, tão bonita né, simples. Tão bonita, é a simplicidade que faz dela, essa beleza né. Vamos mostrar aqui o degrau. Os degraus aqui, vamos subir aqui para ver de perto. Olha a jardinagem dela, vamos subir aqui esses degraus. Eu gosto de mostrar tudo. Olha aí gente, olha. Que maravilha, olha. Olha o jardim dela aqui, olha. Está fechado, mas a imagem a gente mostra. Olha aí, olha. Que maravilha. Coisa linda hein. E aqui pessoal, de frente a igreja né, como quase em todas as cidades né. Praticamente todas na praça, olha. Belíssima praça gente, olha. Jeriquara, interior de São Paulo. Aqui olha, vamos descer aqui a rampa. Olha aqui quem veio visitar gente, olha. Aqui olha. Olha aí que bacana. Cheique hein. Bacana demais. Bem pessoal, vamos mostrar aqui mais um pouco. aqui. Vamos descer a rampa aqui da igreja. E olha aí pessoal, que charme, olha. Essa praça. De frente da igreja, olha. Bacana gente. Mostra mais uma vez a igreja aqui. Olha aí pessoal. O lateral. É isso aí gente. Olha aí pessoal no centro né, o coreto. O centro da praça. É belíssima praça gente, olha aí. Muito bem arborizado, olha que bacana. Vamos andar aqui em torno da praça. Belíssima praça pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui nessa praça. Olha aqui pessoal. Que enfeite bacana aqui na praça. Parece uma barreira. Olha que bacana gente. aqui na entrada da praça. Linda demais hein. Lá no fundo do coretinho. Vamos lá agora. Vamos lá. Vai ver de perto. Olha aí pessoal. Em torno da praça. Bonito. ali é a entrada aqui muito bacana, muito bem feita agora a gente vamos aqui no coletinho mostrar o coletinho bem de perto vamos entrar lá dentro vem o pessoal aqui da praça ali a gente vê a igreja lá na frente o coletinho, olha que charmoso que é, olha coisa linda cidade de Jalicuara pequenininha, muito bonita também vamos entrar aqui dentro olha aí o teto do coletinho que lindo chique tudo em madeira olha aí pessoal aqui lá na frente a igreja e aqui todo o entorno da praça o coletinho fica no centro, tá vendo bacana olha belíssimo forro vamos descer aqui vamos pegar de frente com a igreja olha aí pessoal belíssima imagem é isso aí é isso aí Obrigado.